Eu não tenho pra onde voltar, sabe? Porque ela fala muito assim com o meu coração. Mas eu queria compartilhar uma coisa aqui com a galera. Porque, assim, esse é o foco desses encontros. Não tem um roteiro, sabe? Não tem um roteiro. Se quiser deitar, deita no chão e desmancha, cara. Eu não vou me segurar mais, cara. Chega de performance na minha vida, cara. Chega uma hora que você cansa de performar, sabe? Performar. Eu vivi 30 anos de arte, né? Sou um artista ainda. Eu não sou do tipo que dá um significado pejorativo pra um adjetivo tão bonito. Deus nos fez o que é, né? As partes de nós, somos nós. Salmo 33, 3 fala. Provoar o Senhor com arte e com julho. E no significado da palavra do hebraico, a arte quer dizer perfeição, cara. Eu não lembro do nome hebraico, mas eu lembro do significado. E o versículo 4, Salmo 33, 4, diz que porque ele é reto. E o significado da palavra reto do hebraico é sinônimo. É quase o mesmo que da palavra arte. Então, arte é retidão. Não se negocia a excelência, sacou? Você faz bem feito. Você faz com perfeição. Porque é pra Deus, sacou? Agora, quando você entende isso, você começa a entender que a perfeição não é só fora. A perfeição é dentro, é de dentro pra fora. É disso que eu queria falar rapidamente. Vocês estão vendo que eu estou com essa camisa aqui? Essa camiseta, ela é reestarte, né? E eu ganhei essa camiseta no congresso que teve na Igreja MAP, lá em Arrasatuba. E eu estou pra falar disso, cara. Eu até preguei sobre isso, mas não foi esse texto aqui, foi outra coisa. Mas eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Fazendo uma comparação do reestarte com o que a gente conhece. De onde vinha essa palavra? A fonte da palavra reestarte vem de computação, né? De onde eu sei, eu aprendi. Ah, reestarte aí, não é? Reset, né? Eu até, inclusive, é reset aqui, né? É reset aqui. E no mesmo dia que eu preguei lá, eu fiquei falando reestarte, reestarte, reestarte. O congresso é da reset. É reset, né? Então, eu estou fazendo a mesma confusão hoje. Porque, na verdade, é reset, é a mesma coisa, né? Quando, olha só que bacana. O computador, ele tem uma memória. Uma memória RAM. Não é isso? Não é RAM. Só que... Você compra um computador sério, ele é um foguete. É um foguete. E aí vai entrando arquivo. De todo lado. Você vai para o YouTube desafiar. O computador está registrando o... Como eles chamam lá? Não é isso? É... Uns registros, né? Uns registros. E vai sujando. Porque o computador quer que você abra rapidamente o site. Então, quando você vai abrir o site, ele... Já estava com... Mas aquilo é um... É um monte de foto que ficou ali. E aí, quando você vai usando, mais aquelas fotos, aquelas imagens vão sendo registradas dentro do HD. Chega uma hora que a tua memória RAM já não aguenta mais por tanta coisa registrada lá dentro. Só que é o seguinte. Muitas dessas coisas que a gente vai registrando... Então, comparando a gente com o computador, é claro que a gente é infinitamente mais. Até porque o computador, ele é programável. Ele obedece a gente. Ele é burro e precisa da nossa inteligência. E aí ele faz coisas incríveis. Só que... Existem coisas relevantes que o computador salva. Que quando você vai... Aquilo que é relevante na tua vida. Aquilo que... Ou para os teus estudos, ou para o teu ministério, o computador está ali, salvo. Beleza. Você quer entrar naquele estudo bíblico, você quer entrar naquele site do... Da Weihouse, do Connect, da Euhoi, das igrejas e tal. Aqui é sedimentado, o site vai vir rápido. Beleza. Mas tem aquela besteira que entrou, que você viu sem querer, querendo, tá ligado? E aí aquilo vai sujando. São as coisas irrelevantes. Coisas que não fazem sentido para você, mas que um dia você teve um contato e não faz mais parte de você e tá lá. E aquilo tá sujando, sacou? E aí tem as coisas corruptivas, cara. Porque ele mexe, você abre um e-mail e aí você dá um sim para alguma coisa e entra um cavalo de troia, entra um vírus, entra alguma coisa que vai causar algo em você. Então eu fiz essa alusão aqui do seguinte. Aquilo que é relevante, ele faz sentido para você. Mesmo no computador. Mas agora vem para nós, para a nossa vida. Você que tem ministério e a maioria das pessoas que eu conheço tem ministério. Caminhou dois passos com Jesus, você vai descobrir que você tem um chamado. ministerial, né? Não tem aquele cara que foi chamado para esquentar o banco lá e aquele lugarzinho dele, né? Esse é o meu lugar, não sai daqui. Não tem, cara. Não tem esse cara. Se ele tem um encontro com Jesus, cara, ele vai ser chamado porque é o índio. É a nossa chamada. É essa bola de neve que vai aumentando e tal. Mas aquilo que é relevante te transforma. Aquilo que é irrelevante, irrelevante, sabe? Te distrai. Por exemplo, você tem um foco na tua vida. O foco do reino, o foco do ministério. Aquilo que é irrelevante, aquelas coisas, distrações. Vamos falar de rede social. Você está querendo fazer um texto. Você quer estudar a palavra. Aí de repente... Rede social. Parece que tem um senso de urgência, cara. É como se você não tivesse paz na tua vida. Se você não olhar para aquela mensagem, sabe? Eu estou cultivando uma parada. Hoje eu fiquei o dia inteiro ali. Porque ali e tal. Estava cuidando aqui. Avisando o pessoal que a gente já está. Mas chegou uma hora que eu fui para a sala do leio. E, cara, larguei, cara. Larguei. Tive duas horas longe. E às vezes eu ficava agulhado. Então essas coisas que muitas vezes são irrelevantes te tiram do foco. Te desviam do foco. Agora, as corruptíveis, cara, elas matam. Se o relevante te dá foco e direção. O que é irrelevante te tira do foco. Às vezes momentaneamente. Mas aquilo que é corruptível mata teu foco. E aí você perde, cara. Você perde a sua batalha, sabe? E aí, nesses momentos que a gente está detonado e tal. E não consegue se mexer de tanta pressão. Parece que é uma pressão atmosférica. Parece que é uma pressão de todos os lados. Para você fazer alguma coisa. Aí você fala assim. Não, eu preciso restartar. Aí você vai procurar o psicólogo. Ou psiquiatra. Vai procurar o coach. O coach de sei lá do que. Chama o DEN, que é coach também. Aí o cara faz lá uma meditação. Te hipnotiza e tal. E aí você. Oh, vou restartar. Ou mesmo o culto de domingo. Quando você quer lavar tua alma. Você vai pro culto de domingo. Preciso recarregar as baterias. Quantas pessoas já me disseram isso. Eu já falei isso. Vou recarregar a bateria. Só que chega segunda, você está. Parece aquela. Sabe a concorrente da Duracell? Cortei os bichinhos. Aí a Duracell vai ficando. E o outro. É aquele cara. É você. Quando chega na porta, você já está detonado. E aí você precisa do restart. E do restart. Ou do reset. O reset. O reset. O reset. Cara, aí vem a palavra. Romanos 12. Olha só. Romanos 12. 12. Não, é 2, né? Eu pus 12 aqui porque é apostólico. Olha isso. Olha isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha isso aqui. A palavra do hebraico para conformar é essa aqui. Na verdade, não é hebraico. É grego, né? Grego, né? É su-xê-mato. Negócio assim. Chega, não sei. O transliterado do grego, eu não sei. O hebraico até arranha. O transliterado. Não na letra tal. Mas quer dizer, assumir a forma do outro, cara. Então você é escolhido por Deus, mas você está assumindo a forma do atalho. Você quer que as coisas dêem certo na sua vida e você descobre a fórmula do sucesso, aí você pega aquele atalho. Que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o teu propósito, não te chamar de Deus com a tua vida, mas você quer dar um pulinho. Porque o outro cara está cantando a música que o Alessandro canta a música lá de um jeito assim, cara. Ele fala, ô. Aí você quer falar, ô também. Aí o cara do Morada lá, ele fala, ha, ha, ha. Aí você quer falar, ha, ha, ha também. E de repente você está assumindo a forma de outra pessoa que não é você. Quando essa forma é de alguém que ainda ama Jesus, igual eu estou falando aqui, estou fazendo uma figura de cristão, de gente que cerca a Deus. Beleza, está tudo certo. Você está se referenciando naquilo que é agradável aos olhos de Deus. Mas enquanto você começa a buscar referência fora, sem perceber, você vai assumindo a forma do mundo. Essa palavra, não fosse conformeis com esse mundo. Mas transformais. O transformar no grego é o metamorfo. Eu já vi alguma coisa assim nos filmes de Robocop, ou nesses filmes de clonagem. Metamorfo, que quer dizer assumir a forma dele. O outro aqui é se fazer, é se conformar, é agir conforme. É você desistir do seu estilo e abraçar o outro. Agora, o metamorfo é você transfigurar. Transfigurar, cara. Olha só. E aí eu venho aqui, e eu estou acabando. Eu quero que seja rápida essa mensagem. Transfigurar, te lembra o quê, cara? Não te lembra Moisés? Tem uma música do Bruto Sagrado que fala, André, salve o morro. Salve o morro que sabe. Salve o morro que sabe o que tem, não é do teu tempo. Aí eu vou cantar assim. Moisés, salve o morro. E a missão de Moisés era essa, cara. E quando ele desce, ele desce com uma palavra. E ele desce transfigurado. Metamorfo. Então, é disso que essa palavra está falando. Quando você assume a forma de Cristo, o cara tem o rosto brilho. O próprio Jesus. E esse texto está aqui, olha. Está aqui em Êxodo 34, 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Isso é uma outra parte, porque o Moisés, ele cobria o rosto quando aquele efeito do metamorfo começava a passar. Então, ele tinha medo que o povo parasse de temer a Deus, porque o rosto dele não brilhava mais. Então, ele colocava o véu. Entendeu? Não precisa mais dessa parada de véu. O véu foi rasgado. Então, o teu rosto tem que brilhar todo dia. É metamorfo que é todo dia, mano. É todo dia. Então, assumir essa parte aqui, para a gente concluir, assumir a forma de Cristo, que é o que a palavra fala. E esse do Jesus, só para concluir, para continuar contextualizando, Lucas 9,20 fala aqui, aconteceu que enquanto ele orava, aparecia o seu rosto e transfigurou as suas vestes e esplandecia. Então, Jesus brilhava quando você... Você vem cantar? É, vem, entra aí. Quando você assume a forma de Cristo, muda tudo na tua vida. Primeira coisa que muda. Primeira coisa que são os seus valores, sabe? Porque quando a gente está assumindo a forma do mundo, quando a gente está aqui naquele nome que eu não soube falar, os seus valores são como picos. Como aquele vírus que entra junto com aquela sujeira. E não adianta, você vai resetando, resetando, e aquela sujeira vai entrando e vai entrando. Mas quando você dá esse reset em Cristo, cara, e você morre por mundo e nasce para Jesus, esse é o reset que eu quero falar aqui. Esse é o restart que eu estou falando. É zerar tudo, cara. É tipo um choque, tá ligado? É um choque. E aí os teus valores passam a mudar. Se os teus valores eram grana, poder, visualização, sala cheia de culto, seguidores, canal de sei lá o quê, entendeu? Agora os teus valores passam a ser outros. Você quer ter esse momento com Jesus. Você quer sentir Deus. Você quer o teu rosto brilhando. O teu valor é santidade. O teu valor é obediência. O teu valor é princípio. Muda os teus princípios. Muda as tuas crenças. Porque quando você assume a forma do mundo, você começa a enxergar como o mundo. Você se vê como um coitado, como um miserável. Você acha que o sistema está contra você. Você acha que você não é favorecido pela sociedade, porque se nasceu na favela, o outro é burguês, você é pobre, você é da freguesia. Não, eu sou da freguesia do ó. E aí você começa a se enxergar pequeno, 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 pequeno. Mas em Cristo você muda o teu sistema de crença e começa a enxergar que você é filho do rei, você é príncipe. E aí você pode todas as coisas. Você pode passar por coisas boas e coisas ruins, mas a tua fé não vai ser abalada. A tua fé muda, cara, porque é o sistema de crença. O teu sistema não é só crer. É o acreditar, cara, e viver a certeza. Aí você começa a andar pela fé, você começa a dar passos como de Pedro, tá ligado? Porque você vai andar e você, a água não vai te afundar. Eu tenho vivido isso na minha vida. Quem está andando comigo sabe que eu tenho vivido isso na minha vida. E este momento que é um momento crucial na minha vida. Por que crucial na minha vida? Por causa da cruz, cara. Porque Jesus está me trazendo para a cruz o tempo todo. O tempo todo eu estou tendo que reavaliar os meus valores, os meus princípios. E eu tenho voltado para a cruz, voltado para a cruz. Cara, isso é bom demais. Porque você vai sendo destruído, no bom sentido. É como se você fosse um vaso, né? Igual aquela música que a gente canta. Eu quero ser, Senhor amado. Só que aí vem a água da vida para amolecer o barro. Aí o barro começa a ficar... Aí Jesus vem e... E arrebenta, velho. Aí ele começa a pedalar naquele barulhinho que fica girando lá. Boleiro, né? E aí ele vem te moldando, cara. Não sei o que ele te molda do jeito dele. Esse é o metamorfo, tá ligado? É esse o metamorfo. Assumir a forma de Cristo. Aí os seus valores, não importa nós. As suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos. E os desejos da carne já não importam mais. Você começa a militar contra, não contra o inimigo, mas contra a tua própria carne. E você não vai matar o outro que milita, entre aspas, contra você. Você vai matar a tua carne para você entender a fraqueza do outro. Quando você está em Cristo, para terminar. Olha só isso. Eu até escrevi essa frase. Você pode dedicar essa... A gente canta essa do vaso, né? Você canta essa música? Sim, canta. Alícia é... Alícia, minha professora de vocal. Vem cá ali. Assuma o lugarzinho aqui, viu? E aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Bem aqui. E aí o Davi vai fazer a base. Fica no colo. Alícia vai cantar. Eu quero ser. Você vai amar com o vaso. Vamos embora dele. Mas olha só. Essa frase. Quando você está... Quando Cristo está em nós, o próximo se torna importante. Quando você está na forma do mundo, conformado com o mundo, você milita contra os outros. Parece que todo mundo é teu inimigo. E aí, mano. Opa, aquele bem. Entra aqui. E aí, olha você. Quando você assume a forma do mundo, você enxerga no outro o concorrente. Você entende o que eu estou falando? Parece que aquele cara que cantava um pouquinho mais com você, Lícia. Aquele cara que dá uns melismos a mais com esses monstruosos que você dá. Pô, mancada, Lícia. Eu fiz uma live com a Lícia aí. Nem vou falar. Assiste lá a live. Vocês vão ver. E aí, o cara que dá um melisminha a mais e começa a mexer no coração dela. Aquele cara que faz o solo um pouquinho mais feeling que o teu. Começa já a mexer com o teu ego, tá ligado? Mas quando você está em Cristo, você passa a enxergar. E o teu irmão começa a se tornar importante. Importante pra você. Importante por quê? Porque ele importa pra você. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O último texto que eu tenho pra gente cantar. Mateus 23, 37 a 40. Nem sei o que fala, nem sei se é isso mesmo. O que eu quero falar. Respondeu-lhe Jesus. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. É semelhante a esse, cara. O segundo mandamento, presta atenção nisso. É semelhante ao primeiro. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí complica. Porque se você não ama você, você não ama o teu próximo. Porque você tem que amar o próximo como você. E é condicional. Pra amar a Deus, você tem que amar você. Porque você é imagem de semelhança de Deus. Se você não se ama, você está dizendo pra Deus. Teu projeto faliu. Teu projeto é furado. Não rolou. Entendeu? Na sua essência, nós somos a imagem de Deus. Então, se você ama a Deus sobre tantas coisas, você se ama e ama o teu próximo também. Aí, pra fechar, assumir a figura de Cristo, você precisa ser detonado, muitas vezes. Porque a alma fala muito forte, né? A gente... Você quer ver a galera que está aqui? Mostra eles aqui. Tem uma galerinha que chegou aqui. Quer mostrar os meninos? Vocês vão ainda... Vocês vão para o acampamento? Vamos. Ah. Vocês são... Mas ele aqui canta, toca, uma coisa, né? Ele toca, ele aqui toca também. O Matheus toca lá. Hã? O Deus lá aqui toca, a bateria, ele canta. Certo. O outro lado vai começar a aprender com o que faz Deus. A gente aqui toca. Então, assim, o princípio básico, o princípio básico é matar a carne. Porque se você não matar a carne, você já começa, você que vai começar, não mata a tua carne, você já começa pelo fim. Um amigo meu disse que a vida é um gráfico, né? Aí, altos e baixos, altos e baixos. Então, existe uma parada no gráfico que se chama senoide. Senoide é esse pico. Então, quando você está em Cristo, você está na humildade, está subindo. Quando você se ensoberbece, você está no pico da senoide, e aqui você já começou a descer. Então, você já decretou o teu fim. Se você acha que você é autosuficiente, você já decretou. É uma profecia. Eu digo que a soberba é uma profecia. Porque você já está decretando o teu final. Então, o caminho da humildade. É esse que a gente leu. Rogo-vos... Cadê o estado? Romanos 12, 2. Rogo-vos... Não, não. Esse que é. Não vos conformeis com este século, ou com este mundo. A palavra é mundo. Mas transformai-vos, metamorfo, pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e a verdade vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Renovação da nossa mente. Durante essas reuniões de sexta-feira, e essa é apenas a primeira, a galera ainda aqui já está sabendo, é apenas a primeira, a gente vai falar muito disso. Essa metanoia, essa mudança de mente. Mudança de mente. Assumir o mindset de Cristo. O mindset de Cristo. A mente de Cristo. Quando você... é transformado, aí que está o segredo. Não é de fora para dentro. Por que o rosto brilha? Porque o coração brilha. E esse brilho, ele é só um reflexo daquilo que aconteceu no interior. Quando o camarada quer ser artista, quer brilhar, ele brilha. Ele brilha no palco. Uma vez um cara falou para mim assim, não é ator. Um cara lá em Sorocaba falou para mim, e eu pensei que você fosse mais alto. Eu falei, por quê? Porque no palco você tem dois metros e meio de altura. Eu falei, me senti um bom dia. Eu falei, expliquei para ele, não, porque é postura. Eu uso a guitarra abaixo, eu faço assim, eu ponho o corpo assim, porque eu aprendi a crescer na câmera. Eu vivi isso. Esse é o brilho de fora que não transforma dentro. Mas quando você está em Cristo, o brilho vem de dentro para fora, maluco, aí é para sempre. Que Deus possa abençoar vocês e vamos cantar essa música. E a gente vai ter mais um momento de... Você sabe algo? É dó? Eu quero ser Senhor amado Como o braço nas mãos do oleiro Quebra a minha vida E me faça de novo Eu quero ser 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 Eu quero ser